Você fala pra quem vai ser a pergunta, tá bom? Se levante por gentileza. Boa tarde, gostaria de falar com o pastor Ricardo. Ele contou um pouco das experiências dele lá, e às vezes a gente na nossa vivência não consegue entender ou às vezes não sentiu a experiência de perguntar e ouvir a resposta de Deus. Então eu queria que o pastor falasse um pouco mais sobre essa questão. E às vezes assim, por que a gente tem essa dificuldade de às vezes ouvir a resposta de Deus e de como entender se aquilo que a gente está fazendo é a resposta de Deus? Muito bem. Qual é o seu nome mesmo? Bruno. Bruno. Essa é uma ótima pergunta, Bruno. Eu tenho feito essa pergunta desde que eu era criança. E haveria algumas formas de respondê-la, mas eu começaria a resposta, e que eu creio que é o fundamento disso, é a fé. Nós precisamos ter fé pra agradar a Deus. E a fé é o elemento básico pra nós nos conectarmos com Ele. Logo, nós precisamos acreditar que Ele está nos ouvindo. Mas acreditar de verdade. E nós precisamos acreditar que Ele está falando com a gente. A partir do momento que nós começarmos a acreditar e prestar atenção, nós começaremos a perceber como Ele fala com a gente. Então, pra mim, é assim que tem funcionado. Basta levantar a sua mão, escolher pra quem você quer fazer a pergunta e perguntar. O que é que tem uma lá atrás? Fique em pé, por gentileza. Boa tarde. Meu nome é Vilma. A minha pergunta é pro pastor, né? É o do meio ali, Valmir. É referente às rodas da vida ali. Eu fiquei em uma dúvida, assim, mas existem rodas harmônicas? É impossível a gente encontrar alguma roda que esteja toda em harmonia? Olha, é uma boa pergunta também, né? Eu nunca encontrei. Eu acho que é possível. Tudo é possível, né? Mas eu nunca encontrei. Alguém que pudesse dar a mesma nota para todos os itens. Certo? Já fiz com muitas pessoas, mas nunca me aconteceu isso. Pode acontecer, eu acho. Agora, pode acontecer também, e isso é muito frequente, a pessoa ter parâmetros, porque cada um dá a nota com base nos seus parâmetros. E ela não revela os seus parâmetros. Só depois, quando você começa a perguntar a ela por que ela deu aquela nota, ela começa a revelar os parâmetros. E é aí que a gente tem que ficar atento para perceber se os parâmetros dela estão elevados ou muito baixos, semelhança do meu filho, por exemplo, que é um parâmetro muito baixo, por isso ele deu 10. Certo? E aí eu tenho que trabalhar os parâmetros para que a pessoa possa ser mais real na nota. Entendeu? É isso que a gente tem que ficar atento nos parâmetros. Mas eu acho que é possível. Nunca aconteceu, mas é possível. Bom, Wilson Madaloso, maçom da Central de Rondonópolis. A pergunta é o seguinte, eu... Vai gravar aí? Esse ex-pastor nosso, Cristian. Cada pastor tem uma qualidade. Esse é o pastor fofinho, cabelo, ajeitado. Já o outro é pastor obra, Gilberto lá. Só vocês saberem um pouco. Bom, eu faço a pergunta do pastor Valmir. Eu já sou amigo do Paulinho, muito dentro da Central de Rondonópolis. E eu já trabalhei 16 anos em multinacional e eu aprendo muito. Todo curso tem da Igreja Adventista pela organização que tem. Sabe? Então eu vejo que realmente quem vem aqui, além de espiritual, você aprende profissional. E eu tenho usado desde quando eu participei em Brasília, dos pequenos grupos. Então o Paulinho já fiz o PET, né, Paulinho? Tenho feito com meus funcionários. E graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Que eu falo, essa empresa, senhor, é o senhor que vai me dar a sabedoria. Faço a pergunta para o Valmir. Valmir, eu posso usar essa roda, roda, aliás, para meus funcionários? Perguntei para ele, mas eu faço, pergunto ao público agora. Como eu vou fazer? Ele pode falar para mim, como você disse, por favor. Bem, você viu aí que tem duas rodas da vida. Uma de aspectos gerais da vida. E outra, aspectos da liderança voltada para as ações de um líder de pequeno grupo. Há uma tendência de a gente usar rodas da vida, assim, diversas, né? Para aspectos que a gente quer avaliar, tá? A minha sugestão é, você pode até fazer uma segunda, uma terceira roda da vida. É tanto que eu estou disponibilizando a arte para você ter essa possibilidade, tá? Mas não deixe de fazer esta de aspectos gerais. Por quê? Porque trabalhar os aspectos globais da pessoa, né? O aspecto geral dela é muito importante. Porque nós somos seres complexos, assim, gerais, né? De várias áreas, né? Então, às vezes, você tem uma tendência de avaliar só a questão profissional dele. Eu acho que você vai ficar um pouco limitado e não vai ver coisas que vão aparecer nos aspectos gerais. Então, faça essa dos aspectos gerais, primariamente, certo? E é muito bom fazer com funcionários, filhos. O nosso discipulado, ele é amplo, né? O meu discipulado é primeiro lá em casa. Eu fiz a roda da vida com o meu filho, por exemplo, porque eu faço um discipulado com ele, certo? Fiz com ele e tenho aplicado a roda da vida com ele, tá? E aí, então, também com os meus discípulos. E pode aplicar também para os seus funcionários. Especialmente se você fizer dos seus funcionários um discípulo. Vai ser melhor ainda. Boa tarde. Meu nome é Darcy. E eu tenho uma pergunta para o pastor Paulinho. O treinamento de hoje foi muito bom. Eu queria saber, assim, a respeito da PET. A nossa vida, ela está em diversas mudanças, né? E assim como essas perguntas que nós respondemos hoje, uma autoavaliação. Fizemos uma política da nossa vida. Ela tem uma reciclagem, tem um tempo, um prazo de validade? Ou ela vale, assim, para o resto da vida? Qual o seu nome mesmo? Darcy. Darcy, você leu o meu pensamento. Amém. A primeira coisa que eu ia falar era exatamente sobre isso, porque eu não falei aqui de manhã, né? Por um conteúdo muito dinâmico. Como que funciona? Pessoal, a ferramenta, ela analisa em três momentos. A sua essência, aquilo que você é. Que é a formação da sua personalidade desde a infância. Como você foi formatado, como te educaram. Os aplicativos que instalaram na sua cabeça. Essa é a sua essência, é você. Uma coisa é ser você. Ter a sua essência. Outra coisa é o momento que você vive hoje. Se o momento que você está vivendo, está contribuindo para você ter condições de ser você mesmo. De repente, você é uma pessoa ousada, empreendedora, corajosa. E, de repente, o momento econômico, político, seu, do país, ou sabe lá de quê, você não pode empreender. Então, você tem que pegar na sua percepção, o seu momento. De repente, a vida te deu algumas situações complexas. As esquinas da vida, aí você encontrou situações ruins. Então, isso vai ficar instalado nas suas emoções, nos seus sentimentos. É lá que ficam. Você não consegue apagar. Você consegue reeditar. Então, essa característica do seu sentimento e de momento, isso, se você fizer amanhã, pode dar outra característica da sua situação atual, da sua percepção. A sua essência, via de regra, não muda em condições normais. É certo que a vida nos vai lapidando. Uma coisa é fazer o perfil de um garoto de 15 anos e uma pessoa de 52 anos, como sou eu. Então, a vida já me ensinou um monte de coisa. Então, eu consigo me lapidar melhor. Mas a minha essência continua. Então, a percepção muda. A sua estrutura, ela muda principalmente nas adversidades da vida. De repente, a pessoa recebeu um abuso. De repente, a pessoa perdeu um filho. De repente, a pessoa perdeu tudo. De repente, a pessoa está enfrentando doenças. Tem pessoas que não se levantam mais. Quantos casos aí a gente já viu? Pessoas que perdem filho e passam um tempo, entram em depressão e também acabam falecendo. Casais viveram juntos aí, 40, 50 anos. De repente, um falece em questão de meses e o outro também vai. Então, a pessoa, em situações extremamente adversas, pode sim mudar a sua essência. Mas, em condições normais, a tendência é você manter a sua estrutura. E o momento muda conforme a sua vida, o seu ambiente que você vive. E a ferramenta entrega também o que você efetivamente consegue ser. Eu sou uma coisa, o momento eu consigo ser dessa forma. Na minha cabeça, eu percebo isso. E o que efetivamente eu consigo ser. Hoje, aqui, nós só trabalhamos a sua essência. A sua estrutura. Tem vários de vocês, aqui, a gente percebe nos gráficos, que a percepção é outra. Tem pessoas aqui que é ABC, mas o coração está mais fechado, mais dolorido. Tem gente que é nuvem, só por alguma circunstância da vida, a cabeça, está lá sentindo algemado, sentindo totalmente sem opção, sentindo apático. É momentâneo. Mas isso, tranquilamente, pode se movimentar. Algumas vezes são profundas. Demora um pouco mais. Algumas vezes precisa de ajuda profissional. Ok? Mas a essência continua. A percepção, não. Hoje, aqui, só foi a sua estrutura. Obrigado. Boa tarde. É Veraldo, o pastor em Barra do Garças. O pastor Ricardo vai falar ainda? Então, eu vou deixar a pergunta, porque, quem sabe, depois ele responda. Mas eu faço para o pastor Valmi. Pastor Valmi, me perdoe, talvez eu tenha perdido essa sua explicação. Quando nós detectamos três áreas do nosso discípulo... O cara já respondeu a minha pergunta. E aí, ele alenca três ações. Aí, o senhor diz que a gente trabalha uma ação individualmente. Mas eu trabalho uma ação de cada área ou uma ação somente de uma área determinada. E qual é o período? O senhor falou, são três semanas. Só para a gente poder... Muito bem. Três áreas, porque se fizer mais, possivelmente vai se perder. Então, isso tem a ver com o foco. Não mais que três. Se você percebe que três é muito... Uma só. De uma a três. Agora, três ações, mesmo princípio. Começa com uma de cada área. Começa com uma ação. E você não precisa dizer as outras, inicialmente. Você guarda na manga. Por quê? Porque você está ajudando a pessoa a refletir que ela precisa dar atenção àquela área. É isso. Nós não queremos criar robozinhos, né? Que vai criar um monte de açãozinha e agora vai seguir essas açõezinhas como se fosse remédio, solução para tudo. Não é isso, não. Eu ajudei a pessoa a pensar naquilo. Imagina, ela pensou, ela já identificou. Já despertou. Ela já sabe que ela não está dando atenção para aquilo. Certo? Já sabe. E agora, então, eu ajudei ela a pensar em ações. Ela já registrou na mente dela. Agora, eu digo assim, você vai concentrar em uma só. Aí, ela relaxa, tipo assim, ufa. Graças a Deus, não precisa fazer tudo no mesmo tempo. Só que eu consegui o objetivo. Que é ajudar ele a pensar sobre ideias ou ações que ele pode desenvolver. Para não deixar de valorizar aquilo. Você entendeu? Então, esse é o propósito. Agora, não tudo de uma vez. Uma ação de cada vez. E você vai trabalhar isso ao longo da semana. Você percebeu que ele está indo bem na leitura, por exemplo, do livro? Certo? E aí? Você tem orado sobre o Espírito Santo? Tem pedido para Deus controlar a sua vida? É aquela primeira ação, né? Você já dá uma dica para ele. Você quica a bola para ele. Não, pois é, não tem. Vamos orar por isso? Você tem claro na sua mente aquilo que ele já sabe que pode fazer. E agora você vai, aos poucos, trabalhando com ele. Porque discipulado é vida. Não é só muito matemático, né? Não, eu só vou tratar isso, depois... Isso é vida. Você tem vários elementos agora para andar com ele. Andar a passos largos. Beleza? Boa tarde. Paulinho, por favor. Meu nome também é Paulinho. Sou lá do distrito de CPA4. Cuiabá. As perguntas que nós respondemos foi como as pessoas nos veem e como nós nos vemos. Eu, quando criança, até a minha adolescência, era muito tímido, que eu entrava calado e saia mudo. Só que a vida levou a aprender a se virar, né? Então, de lâmpada, eu me tornei também um pouco de ABC. Só que ainda a essência continua a lâmpada. Aí que está o grande porém. Geralmente, as pessoas querem que você seja o que elas querem. E não o que você é. Aí eu só quero te fazer uma pergunta. Em relação ao desenvolvimento. Eu quero ser tal coisa. Hoje, a gente está na moda e o coach, né? Seria legal um coach ou você indicaria um outro tipo de profissional que pudesse nos estar ajudando a desenvolver melhor a nossa característica, a nossa essência. Legal. Parabéns, gente. Vê que você está afiado aí. Acho que mais duas vezes você pode fazer um curso desse aí para a turma aí. Legal. Tudo é válido. Tudo é válido quando você parte para o autoconhecimento. Ainda mais quando esse autoconhecimento, como eu falei de manhã aqui, você não consegue fazer a gestão daquilo que você não conhece. Você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Só o vendedor. Vendedor? Corretor de plano de saúde. Se eu for vender sem saber profundamente o que é plano de saúde, eu não vou saber essa gestão. Você vai ser o cara aí e eu não sei nada. Então, são múltiplas inteligências. Por isso que cada pessoa tem o seu valor. Então, você falou que a vida deu algumas... E você consegue transitar. De manhã, não tive oportunidade de falar o meu perfil. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Para você entender. Pessoal, como vocês me veem hoje de manhã aqui? Vocês entendem que eu sou um nuvem ou um tijolinho? Nuvem? Por que nuvem? Será que o tijolinho não aprofundou? Lembra que o tijolinho é especialista? Ele aprofunda? Ele só depois da experiência e da bagagem, do lastro, que é aí que ele vai para dar a cara? Eu sou o tijolinho. Três tijolinho. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, rapaz, eu tenho que ser corajoso para enfrentar um público e para estar aqui na frente, para responder qualquer pergunta, eu não posso vir aqui de alegre. Então, eu tenho que me familiarizar com o assunto, com o ambiente. E no primeiro ano que eu fiquei sabendo disso, eu li mais de 40 livros só desse assunto. Estou falando do primeiro ano. Eu fiz uma pilha de livros batendo no meu ombro. Só depois que eu comecei a dar a cara, com a coragem, que o nuvenzinho tem, muitas vezes, de maneira natural, às vezes, até sem lastro. Então, aprendi isso. Então, eu faço. Eu uso algumas técnicas. O tijolinho, ele se sente bem no ambiente familiar. Então, em alguns momentos, a gente faz muito essa palestra aqui, o que eu faço? Eu chego antes. Ontem aqui não deu, porque a gente teve que fazer o perfil de alguns que não tiveram tempo. Então, a gente estava meio ocupado ali. Mas eu fico antes, fico cumprimentando todo mundo, dou uma checada como é que está, e dou uma geral. Eu sempre sou o primeiro que chego. Para quê? Para eu sentir familiar. Quando eu me sinto familiar, o tijolinho aí, ele cresce. Por quê? Já está em casa. É como se conhecesse todo mundo. Então, a técnica, beleza? Outra coisa de mudança que você falou. Eu sou lâmpada ou ABC? Lâmpada ou ABC? Lâmpada. Você viu o que estava falando aqui? É que esse assunto aqui, pessoal, o conteúdo de hoje de manhã é um conteúdo de oito horas. Então, ficar mais dois dias falando sobre esse assunto aqui, Cleiton. Então, lâmpada e ABC. Lembre-se, a comunicação. Não tem nada a ver com fala ou não fala. Você fala daquilo que você sabe. Então, se vai falar, aumente a sua cota de palavras. Vai lá e... Beleza? Reloginho ou calendário? Calendário. Calendário. Reloginho. Três. Percebe que é fácil transitar? Mas eu sou reloginho. Vocês viram que eu falava um pouco rápido? De enquanto, vamos, vamos, vamos. Então, por quê? Mas, quando tem que transitar no calendário, eu também transito. Aí eu falo de família, falo de valores. Percebe? Mas, por atitude. Por atitude. Eu vou no nuvem. Por atitude. Não é meu dom. Meu dom é o tijolinho. Mas, eu posso ir lá para se preparar. O ser humano é infindável, pessoal. As possibilidades. Desde que você se prepare. É óbvio que tem coisa que vão te vender e você não vai conseguir chegar lá. Eu preocupo muito com essa questão. O pessoal, às vezes, vem de muito sonho. Que você pode ser tudo aquilo que você imaginar. Não é bem assim. É como se você pegasse um prédio desse aqui e você pegar e mudar mais que 35% ou 40% dele. Você tem que destruir ele. O ser humano também. 30%, 35%, 40% da essência dele, ele consegue dar uma transitada legal. Passou disso, você tem que destruir e desmoronar o cara. Então, tem que tomar cuidado. E outra coisa. Você pode estudar, fazer tudo direitinho. Só que, se não tiver a oportunidade... Percebe? Beleza? Seta para baixo ou seta para cima? Formal. Seta para cima. E eu, entendendo o meu perfil, eu só tenho seta para cima, 8. Então, eu sei hoje que estrutura, detalhamento, padrão de qualidade, seguia normas e regras, cumpriu com o combinado, se culpa se não fizer a coisa correta. Essa noite, eu fui dormir 2 da manhã. Paulo, eu fui dormir 4. Sabia? Porque tinha que imprimir os perfis, tinha problema na impressora, mas eu não poderia chegar essa manhã aqui faltando o perfil de vocês. Isso é coisa de seta para cima, não que o seta para baixo não faça, mas só que eu não vou deixar ninguém na mão. E ainda tijolinho. Percebe? Então, eu uso o seta, é o seta para cima que é a minha maior força, é lá que eu grudo nele, depois que eu checo tudo, oriento, vejo, está tudo certinho? Está. Aí eu pulo de cabeça, eu pulo no nuvem, pulo no ABC, pulo no calendário, qualquer lugar. Mas só que é o seguinte, eu vou lá e volto. Por exemplo, eu estava no cantinho, sozinho ali, eu não estava aí, eu estava me recarregando ali atrás, porque eu sabia o que eu ia falar agora aqui. E já estou falando demais. Beleza? Valeu. Nós vamos para a última pergunta. Está bom? Infelizmente. Mas é que o próximo momento também vai ser muito especial e eu preciso que você se prepare para ele também. Vamos para a última pergunta. Você levanta, espera um pouquinho, que a câmera vai chegar em você. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Pronto? Pastor Valmir, eu sou do Distrito Cristo Rei, pastor Marcos aqui. A minha pergunta é sobre o discipulado. Eu sinto um grande desafio em, durante oito horas, eu ser um profissional, tenho mais três horas acadêmica, mais seis horas de sono. Me sobra sete horas para ser pai, esposo, ancião de igreja e discipular. Como eu administro tudo isso? Tem uma dica para nós? Me chamo Márcio. Márcio. Márcio, você poderia ter ter feito essa pergunta para o Paulinho, né? É o seguinte, queridos, eu faço um discipulado para trabalhar esse aspecto com os meus discípulos. E tem uma ferramenta que eu uso que eu chamo Círculos da Vida. São cinco círculos grandes. Eu aprendi isso com o pastor Jair Nalcobi. E esses cinco círculos são cinco grandes prioridades da vida. E nós vamos, então, escolher quais são as grandes prioridades. Só que a gente se surpreende quando a gente sobrepõe os círculos. porque na nossa vida tudo está sobreposto. Enquanto a gente é pai, a gente é discípulo. Enquanto a gente é discípulo, a gente é profissional. Enquanto é profissional, a gente é marido, entendeu? Está tudo sobreposto. Você não tem assim, agora eu sou pai, agora eu sou marido. A nossa vida não é assim. É tudo sobreposto. Então, na vida sobreposta, a gente consegue ter mais realização quando temos claro em nossa mente o que é prioridade. E eu sugeriria para você a dinâmica das grandes pedras. Você já viu aquele vídeo que um professor pega as grandes pedras e vai colocando dentro de uma caixa de vidro? E quando ele coloca as grandes pedras primeiro, ele consegue colocar todos os elementos, que são pedras menores, as pedras menores ainda, os pedriscos, a areia e, por fim, a água. Mas quando ele inverte e deixa as pedras grandes por último, as pedras grandes não entram. Então, vou dar uma dica para você do que eu faço. Quando eu preparo a minha agenda semanal, as pedras grandes, elas vêm primeiro. Elas são garantidas. e depois as outras pedras. Senão elas não entram. Porque não sobra tempo. Entende? Agora, lá no final, quando tudo acabar e Jesus Cristo se apresentar diante de nós, nós vamos jogar para ele a questão do tempo. E vamos falar para ele sobre o tempo. E a gente, no fundo, depois vai perceber que ele nos deu tempo para fazer aquilo que era essencial. Então, aquilo que é essencial não é negociável. Certo? É essencial. Meu relacionamento com Deus é essencial? Não pode ser negociável. Porque dele depende um monte de coisa. Entende? E aí entra o equilíbrio. Para eu garantir tudo tendo um equilíbrio. E não deixar nada para trás. Certo? Mas é o seguinte, essa resposta ela é tão difícil que eu acho que eu não respondi cabalmente. mas eu acho que você deve continuar buscando mais respostas para te satisfazer porque essa é uma pergunta que deve estar constantemente na nossa mente. Não se contenta com a minha resposta. Eu queria só dar um recado para o pastor que eu não falei também. A gente sempre deixa um negocinho para não falar. Isso aqui você não mostra para a pessoa. Isso aqui é para você. Você não vai mostrando para ela. Imagina uma estrada. Senão ela vai ver essa estrada aqui. eu coloquei isso aqui ilustrativo para você guardar mais facilmente em sua mente cada elemento. Mas você percebe que aqui eu coloquei uma estrada de asfalto com curva. É só uma ilustração para você manter em mente os elementos. Isso aqui é seu. Você nunca mostra para ninguém. Tudo bem? Esqueci só de falar isso. Sim, Paulinho. Só umas considerações finais aqui sobre essa questão do Valmir aqui. que eu posso dar um... Pessoal, a gente com o mundo dinâmico que está hoje, a gente sempre vai ter muito mais coisas para realizar do que o tempo que nós temos. Então, isso é fato. Verifique, transforme todas essas atividades que você tem em clientes. Então, você vai ter que demandar um pouco de tempo para cada cliente desse. Seu filho é um cliente, a sua esposa é outro cliente, o discipulado é outro cliente, a igreja é outro cliente. Aí você tem que ver em que momento você tem que atender aquele cliente, o quanto ele é importante ou não. Tudo isso é você, através da sua administração do tempo. Para finalizar, pessoal, hoje foi um dia intenso, esse final de semana de aprendizado. Então, uma coisa a dizer para vocês, é o conhecimento não muda comportamento. Saiba disso. Tudo que está sendo falado aqui, pastor, pode sair daqui só o conhecimento. Se conhecimento mudasse o comportamento, não tinha terapeutas de casais separados, não tinha médicos com problemas de saúde, não tinha pastores com problemas conjugais, como a gente já sabe, tem visto por aí. não teria padres pedófilos, não teria juízes, desembargadores tratando aí com a contravenção. Então, conhecimento não muda comportamento. Tá? Não basta, pastor, nós queremos, queremos discipular, queremos ter uma atenção para o outro, queremos isso. O que importa é o quanto queremos. eu fiquei, hoje, eu fiz um teste hoje, eu sempre falo que eu falo primeiro para mim, porque eu sou lâmpada, eu não tenho olhar muito para outras pessoas. E é lâmpada três, mesmo sabendo a importância que é tudo isso. Quantos daqui estão hospedados no Hotel Serra? Olha aí, eu acho que 80% do hotel lá, nós estamos lá. eu ia saindo agora, e falamos tanto aqui de discipular, olhar para o outro, as pessoas e tal. Saí lá, na recepção, o rapaz estava lendo um livro. E quando ele leu o livro, ele me despertou, aí que me despertou, ia passando direto, para ver se era algum livro da igreja. Eu falei, pô, legal, alguém está efetivamente fazendo o que tem que ser feito. Aí quando eu leio, não era da igreja. Aí me despertou, falei, no carro eu sempre carrega os livros aí do Impacto Esperança. Aí a Paula estava do lado, eu falei, Paula, você quer apostar que nenhum de nós que falamos tanto em olhar pelo outro, testemunhar, nenhum de nós lembrou desse pessoal do hotel? Fechamos o hotel aqui, você quer apostar que nenhum deles tem um livro nosso? A Paula, larga de larga para lá, você acha que o pessoal, o pessoal de Tangará entregou esse livro? Eu falei, vai lá. ela levou os dois, do ano passado desse ano. Ela falou, você estava lendo aí, você gosta de ler? Eu gosto muito de ler. Ela falou, você tem esses dois livros? O cara, não, não tem. Alguém te entregou esse livro? Não, ninguém me entregou. Ela falou, você aceita esse livro? Não, claro, me aceita aqui, todo feliz. E a Paula entregou os dois livros para ele. Então, olha só, então, para mim, foi um, essa situação, pessoal, foi muito importante isso. eu não sei quantos de nós chegou naquele pessoal da recepção lá e, de repente, pediu para fazer uma oração com eles. Então, eles estão vendo a gente ali, vendo todo esse movimento e a gente, de repente, não foi capaz nem, eu, estou falando de mim, não sei você. Olha só. Então, é muito importante a gente se programar e realmente focar não só a nós, não só a atividade, não só os horários, os programas, a efetivamente colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido aqui. Muito obrigado, muito obrigado de coração. Se você quiser aplaudir, se você gostou, pode aplaudir. Obrigado. 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 Obrigado.